Música Grupo está reunindo no último domingo seus funcionários, parceiros e amigos, colaboradores Para o momento de confraternização, que na verdade acontece todos os anos Mas dessa vez está acontecendo em janeiro, né? Porque é mais tranquilo É uma novidade, começo do ano a gente vinha também de uma campanha a nível nacional Onde a gente estava aguardando os resultados Para poder premiar toda a equipe de vendas, fazer realmente uma festa diferenciada Para motivar aí essa galera, essa família da Honda Para fazer um 2014 ainda melhor para você Nós vamos sortear uma motocicleta, geladeira, fogão, micro-system E entregar 10 motocicletas zero quilômetro Para os 10 vendedores que tiveram o melhor desempenho numa campanha nossa É um motivo de orgulho para a gente Estar entregando essa premiação de um valor agregado bastante considerável Vai motivar aí essa equipe E até aproveitar a Jô, aqui pelo seu programa Para convidar você que está aí em casa Para vir fazer parte da nossa equipe de vendas E realizar o seu desejo, realizar o seu sonho também Olha, o Rubeni Guerra é parceiro da StarMotos É amigo do Osvaldo Não podia faltar nesta comemoração Porque é uma comemoração especial Esse relacionamento mais estreito com os funcionários É importante, né? Você tem uma empresa também Que agrega muitos funcionários Já são quantos lá no Barriga Verde? Ah, por volta de 200 a 300 funcionários de repente Mas eu estou muito contente em estar aqui na festa do Osvaldo Compartilhando com ele esse momento bom, né? Momento de juntar os funcionários e comemorar o ano Então a gente sempre faz lá também E para medizar o Osvaldo também é um grande Para, né? Não, não para O Osvaldo não para Ele é um grande empreendedor Ele tem, agora há pouco eu estava falando com ele Ele tem filiais espalhadas por todo o Estado Então gerando emprego e renda Que eu acho que é o que a gente precisa Esse Estado tem que crescer E os empresários, os empreendedores Ajudam o desenvolvimento do Estado Nesse momento de confraternização É para estreitar os laços da empresa com o funcionário Que participa muito Que é o caso do Grupo Star Eu estou aqui com o prefeito Marcos Alexandre Que também é parceiro da StarMot Sem dúvida, Jocely O Grupo Star, ele vem acompanhando o crescimento do nosso Estado Uma diferença O funcionário é tratado como membro da família Aqui a gente vê uma família unida Que ganhou o Estado, né? Não só em Rio Branco Mas tem lojas em Cruzeiro do Sul Em Brasileia, em Assis Brasil Isso faz diferença E nós tivemos esse ano Uma parceria muito importante com o Grupo Star Com a associação comercial Fizemos o maior campeonato de futebol do Seli E o Grupo Star nos ajudou na organização Com premiação Com a estrutura nos eventos Então eu vim aqui agradecer a parceria E parabenizar o seu Oswaldo, o Marcelo Por mais um ano de vitória do Grupo Star Eu fico muito contente em estar participando aqui Dessa confraternização do Oswaldo E vendo e assistindo o grande sucesso dele E o sucesso do Oswaldo não vem por acaso Eu conheço ele Eu tenho a felicidade de ser muito amigo dele E conheço ele em todas as suas atitudes Eu conheço ele como amigo que ele é meu Eu conheço ele como pai que ele é dos filhos dele E conheço ele dentro do relacionamento com a família inteira dele E o Oswaldo tem uma história Mas que é muito bonita da gente assistir Ele tem uma relação de amigos aqui no Acre Como poucas pessoas têm E eu digo pra ele, parabéns Oswaldo Sucesso mais ainda Pra onde for você vou Com super fome de amor O que é que eu fiz de mim Ei, ei, ei É uma cheia da boa Com beleza da boa E sem você pra mim Me fez a terra e o céu Fez você e o Senhor E me fez mal pra te amar Eu sou seu